Olá, meu nome é José, tenho 42 anos. Sou do Paraná e prefiro não revelar o município onde moro, mas o que irei contar aqui aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos, no ano de 1999, naquele tempo eu estava frequentando a faculdade. Eu sempre ia e voltava de lá com minha bicicleta, bicicleta essa que tenho até hoje. Em um certo dia, um amigo que se chamava Marcos me convidou para passar o final de semana no sítio dos pais dele. O sítio ficava a mais ou menos 7 quilômetros de onde morávamos. Eu pensei um pouco, mas acabei aceitando ir. Quando chegou a sexta-feira, eu e meus amigos pegamos a estrada em uma Kombi que o Marcos tinha e éramos em seis pessoas. Chegamos lá pelas quatro da tarde. Ficamos todos do lado de fora da casa, conversando e bebendo, enquanto eu preparava umas carnes. Enquanto eu estava mexendo na churrasqueira, eu olho para a porteira do sítio e vejo um homem passar por lá. Ele era alto, magro e vestia uma camiseta toda rasgada. Ele sorria de um jeito estranho para nós. Confesso ter sentido um leve desconforto com o olhar daquele homem, mas ignorei aquilo e continuei curtindo com meus amigos. Quando chegou a noite, todos nós ainda estávamos fora da casa, colocando a conversa em dia. Eu decido entrar para dormir, pois já estava cansado e queria aproveitar o dia no dia seguinte naquele sítio. Algum tempo depois de eu adormecer, eu acordo com o Marcos desesperado falando. Entra, entra! Tá vindo pra cá! Eu me levanto da cama e vou até a sala onde meus amigos estavam. Todos estavam com umas caras que pareciam ter visto um fantasma. Eu pergunto para eles o que estava acontecendo e um deles diz que havia um cachorro enorme fora da casa. Naquela hora, eu comecei a ficar assustado, pois aquilo realmente não era uma situação normal. E de repente, a coisa começou a dar fortes patadas na porta da frente e a cada patada que aquilo dava fazia a casa estremecer. O Marcos disse que havia uma arma embaixo da cama do quarto dos pais dele, mas ele não tinha coragem e nem sabia manusear a arma. Se aquilo entrasse, eu não pensaria duas vezes para atirar. Em um piscar de olhos, a coisa colocou a porta para baixo e eu não podia acreditar no que meus olhos estavam me mostrando. Aquilo tinha pelagem negra, orelhas pontudas e babava bastante. A coisa batia com a maioria das descrições que eu já tinha escutado sobre o tal lobisomem. Seus dentes eram enormes e afiados, prontos para triturar cada um de nós que estava ali. Foi então que eu desci o dedo no gatilho e dei o primeiro tiro. A bala acertou bem no peito daquela coisa, que soltou um rugido medonho de dor. Então eu dei mais um tiro. E aquela coisa se deitou no chão, morrendo de dor. A coisa estava sangrando. Mas de repente, quando pensamos que aquilo iria morrer ali, ele se levantou e começou a correr pelos matos. Meus amigos e eu ficamos olhando por um momento. Até decidimos pegar nossas coisas e sair dali. O tempo passou. E desde aquele incidente, fico pensando até hoje se aquela coisa morreu naqueles matos. Ou se aquilo ainda pode estar vivo, vagando pela mesma região. Seja como for, eu não voltarei até lá para descobrir. Boa noite. 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 O que seriam essas terríveis criaturas que são avistadas nas caladas da noite, provocando pânico e terror para quem as encontra? O que importa é que quando são avistadas, nunca mais saem da mente daqueles que presenciaram sua existência. O que irei relatar é que aconteceu comigo no ano de 2007. Meu nome é Bruno. Naquele dia, eu estava voltando a pé da casa da minha namorada. Era noite, por volta de meia-noite e meia. Na cidade onde moro, há uma grande avenida comercial com aproximadamente 3 quilômetros ou mais de comprimento. O terreno não tem muitas elevações e naquela noite, há cerca de 3 quadras à minha frente, eu avistei um animal. Imaginei que fosse um cachorro pelo formato do bicho. Mas estranhei, pois o animal era muito grande e estava sentado na beira da calçada. Apesar de já estar meio receoso, eu mudei de lado da rua e continuei caminhando. Acerca de uma quadra do local onde o animal estava, percebi que ele continuava sentado da mesma maneira que eu havia avistado anteriormente. Mas agora, chegando mais perto, pude perceber que sua cabeça estava voltada para o lado em que eu caminhava. Até achei na ocasião que ele acompanhava os meus passos e que, de certa forma, estaria talvez me observando desde o começo da quadra. Mas confesso que pensei que estava pirando por ver um animal daquele tamanho. Assim, pensei que não haveria razão alguma, ou melhor, não haveria racionalidade em pensar que ele me observava. Afinal, aquilo era um cachorro. Então, continuei caminhando. Agora, cautelosamente por estar mais perto do bicho. Caminhando, resolvi olhar para o animal. E chegando mais perto, percebi que realmente era um cachorro. Porém, um cachorro muito grande. Quase que o tamanho de um pônei. Era semelhante à raça Rottweiler. Todo preto. E devia pesar por baixo uns 60 a 80 quilos. Naquele instante, eu fiquei inteiro arrepiado. Gelado. E o meu coração quase parou de medo daquele animal sobrenatural. Ele continuava sentado à beira da rua, me observando. E parecia que minhas pernas tinham perdido a força. Eu tentava andar mais rápido. Mas parecia que eu ficava mais lento. Quando eu e o cachorro negro estávamos alinhados na mesma direção. Eu de um lado da rua e ele do outro. Com a coragem que ainda me restava. Resolvi olhar na direção do animal. Enquanto tentava caminhar. E agora, me deparei com olhos vermelhos. Eu percebi que a cada passo que eu dava. Ele me acompanhava movimentando apenas a cabeça. Olhando em minha direção. Confesso que eu estava com muito medo. Pois nunca havia presenciado nada igual. Ou melhor, nada tão intenso e sobrenatural. Continuei andando. E já na outra quadra. Havia um pequeno declive do terreno. E já estando razoavelmente longe do local onde aquele animal estava. Resolvi olhar para trás. E ao olhar me surpreendi mais uma vez. O cachorro negro continuava sentado no mesmo lugar. E estava olhando em minha direção. Com aqueles grandes olhos vermelhos. Após este ocorrido. Este assunto ficou batendo em minha mente. E no outro dia. Contei o acontecido para minha namorada. Desde então. Nunca mais vi aquele animal. Mas sempre com a dúvida. Do que realmente eu havia visto naquela noite. Isso até ler histórias de outras pessoas. Que passaram por situações semelhantes. Hoje já se faz cerca de 15 anos do acontecido. E até agora. Não sei por que aquele animal se apresentou para mim. Nem o que realmente era aquilo. Dizem por aí. Que poderia ser uma alma penada. Na forma de um animal. Ou até mesmo. Um cão do inferno. Ou um demônio da encruzilhada. E acho que nunca terei essas respostas. Boa noite. Avistamentos misteriosos de casas. Construções diversas. Pessoas e até vilas inteiras. Aparentando ser uma época antiga. Fora da atual. São relatados por todo o mundo. Em diversas situações. Que fenômeno físico ou sobrenatural. Permite que portais de espaço-tempo. Se abram fazendo com que tais visões. Sejam presenciadas por pessoas específicas. Meu nome é Ana Paula. Tenho 31 anos. E sou de Bandeirantes no estado do Paraná. No ano passado. Uma grande amiga minha me contou. Sobre uma possível descoberta da existência de mundos paralelos. Pesquisei a respeito. E li vários relatos muito parecidos. Com o que ocorreu comigo há muito tempo atrás. Eu fazia o primeiro colegial. Em uma escola relativamente perto de minha casa. Para chegar até ela. Poderíamos escolher entre dois caminhos. Um era pelo asfalto. E a distância ficava mais longa. O outro tínhamos que pegar um curto trecho de terra. Mas o caminho era bem mais curto. Íamos e voltávamos sempre em bandos. E quando não chovia. Voltávamos pelo caminho mais curto. Nesse caminho. Passávamos em frente a uma chacra. Onde muitas e muitas vezes entrávamos escondidos. Para fazermos nossas aventuras. Pois tinha e tem até hoje. Um riozinho chamado Rio das Antas. Cheio de brejos para pularmos. E passava nos fundos daquela chacra. Em um dia dessas nossas aventuras. Vi do outro lado do riozinho. Uma casinha de sapi. Lembro-me até hoje dela. Do barulho. E as vozes que vinham lá de dentro. E também do cheiro da comida. Que parecia ser um ensopado. Todas as vezes que voltávamos da escola. Por volta de meio dia. E fazíamos aquela aventura. Eu via essa casinha. E por ser horário de almoço. Eu sentia sempre o mesmo cheirinho de ensopado. Durante uma semana. Não pudemos fazer a tal aventura. Pois havia chovido muito naqueles dias. Depois que a chuva passou. E o barro secou. Voltamos até lá. Naquele dia. Já esperando ver a casinha. E sentir novamente o cheiro de comida. Tive uma grande decepção. Pois lá. Naquele mesmo lugar. Não havia mais nada. A casinha havia desaparecido. Quando eu dei falta. Perguntei a minha amiga. O que será que havia acontecido com a casa. Pois até pensei que pudesse ter sido a chuva. Que a tivesse destruído. Sei lá. E minha amiga me olhou intrigada. E perguntou. Que casinha? Sem paciência com ela. Achando que estava zombando de mim. Perguntei para os demais. Perguntei para os demais. Um por um. E todos me disseram. Que nunca tinham visto a tal casa de sapê. Que eu estava falando. Tiraram. Tiraram muitos sarros de mim. Durante muito tempo. Mas quando somos crianças. Tudo a gente releva. E o assunto. Aos poucos. Acabou sendo esquecido. Pelo tempo. Depois que minha amiga. Do começo da história. Me disse. Sobre aquilo do mundo paralelo. Pesquisei. E achei vários relatos. Parecidos com o meu. E achei incrível. Durante todo esse tempo. Achei que tivesse sido coisa da minha cabeça de criança. Mas não. Aquilo foi real. E fico muito feliz. Por ter tido essa oportunidade única na vida. Boa noite. Boa noite. Olá. Meu nome é Bárbara. O que eu vou relatar aqui. Aconteceu no ano de 2002. Quando eu tinha 15 anos de idade. Naquela época. Eu morava na casa da minha avó. Por questões pessoais. Minha mãe morava sozinha naquela época. E meu pai. Eu nunca cheguei a conhecer. Apesar da minha mãe morar sozinha. Eu sempre morei com a minha avó. Desde que me entendo por gente. Até pelos meus 20 anos de idade. Me dava melhor com ela. A minha vida era simples. Porém, tive uma infância divertida naquela época. Junto comigo e com minha avó. Moravam mais 4 tios meus. 3 homens e uma mulher. Que ainda eram solteiros. Nós sempre moramos de aluguel. Naquele ano de 2001. Minha avó e meus tios. Resolveram alugar uma casa maior. Para a gente morar. A casa era bastante antiga. Devia ter sido construída nos anos 40 ou 50. Porém, era uma casa bastante espaçosa. Tinha um grande quintal. Uma grande varanda. Enfim. A cozinha e a sala também eram muito grandes. Uma casa boa para 6 pessoas morarem. Naquela casa havia 4 quartos. Um quarto muito grande. E os outros 3 quartos eram do tamanho mais modesto. Quando alugaram a casa. Minha avó e meus tios resolveram. Que minha avó e eu ficaríamos com um quarto maior. Para dormirmos juntas. Minha tia. Que era a única tia solteira. Que morava com a gente. Ficou com um quarto só para ela. Dois dos meus 3 tios homens ficaram com um quarto para os dois. E o último tio também ficou com um quarto só para ele. Um quarto que era o menorzinho de todos. Como eu disse. Aquela casa era uma casa bastante antiga. E já nos anos 2000. Era uma casa um pouco feia para se morar. Mas como éramos 6 pessoas. Não tínhamos escolha. Precisávamos de uma casa grande. E que o valor do aluguel cabesse no bolso de todos. Quando nos mudamos para aquela casa. Parecia tudo normal. Mas depois de alguns dias que mudamos para lá. Eu fiquei sabendo de uma coisa assustadora. Ainda mais para mim. Que tinha apenas 15 anos de idade. Aquela casa tinha um banco de cimento. Bem na sua fachada. E principalmente eu. Minha avó e minha tia. Gostávamos muito de nos sentar lá. E ficar vendo o movimento da rua. E conversando. Bom. Acho que pelo menos naquela época. Isso era muito normal. Mas depois de alguns dias que mudamos para lá. Em um certo dia. Que estávamos sentados nesse banco. Uma vizinha que morava a uns 10 metros para baixo. Se aproximou. E sentou com a gente para conversar. Conversa vai. Conversa vem. Ela contou a história daquela casa. Que a gente estava morando. Disse que o dono era um senhor. Que gostava muito daquela casa. E construiu com suas próprias mãos. Disse ainda. Que aquele senhor era um fazendeiro. E que quando ficou idoso. Foi morar na cidade. Nessa casa que construiu. Em um certo dia. Ele morreu de velhice. E ao que parecia. Os filhos decidiram não vender a casa. Por se tratar de uma coisa. Que o pai gostava muito. Mas o detalhe. É que a vizinha que sentou ali com a gente. Contou também. Que aquele senhor. Antes de morrer. Era um senhor de poucos amigos. Que quase nunca saia de casa. Depois que foi morar lá. E que quando saia. Sempre quem o via. Dizia que ele estava de cara amarrada. E não conversava com ninguém. Não conversava direito. Nem com seus próprios filhos. Aquele dia passou. E nós continuamos a viver nossas vidas. Normalmente. Passaram cerca de uns 6 meses. Que estávamos morando naquela casa. Como eu falei no início. Minha avó e eu. Dormimos no mesmo quarto. No quarto maior. Que tinha na casa. E que muito provavelmente. Era o quarto. Em que aquele senhor dormia. Quando ainda era vivo. Em uma certa noite. Todos nós da casa. Estávamos dormindo. Como eu disse. O quarto era grande. E por causa disso. A minha cama. E a da minha avó. Não ficavam juntas. Uma do lado da outra. Como é de costume. Em quartos normais. Minha cama. Ficava na ponta do quarto. Enquanto a da minha avó. Ficava na outra ponta. Do lado do quarto. Cerca de uns 6 metros de mim. Já devia ser de madrugada. Quando do nada. Eu dei uma leve acordada. Eu estava virada de lado. Com o corpo virado. Para o rumo. Em que ficava a cama da minha avó. Quando eu abri o olho. Eu vi uma coisa. Que fez o meu coração. Disparar na hora. Era um vulto negro. Bem ao lado da cama da minha avó. Estava totalmente escuro. Mas deu para ver. Que aquele vulto. Aparentemente. Era um homem. E estava de chapéu. Ele estava em pé. Do lado da cama da minha avó. Olhando ela dormir. Ali eu não sabia se gritava. Ou se ficava quieta. Fiquei com medo de gritar. E o que quer que fosse aquilo. Fizesse alguma coisa de mal para nós. Mesmo porque. Eu não sabia se aquilo era alguma coisa sobrenatural. Ou se era um homem. Que havia invadido nossa casa. Em um total terror. Que eu estava ali. Resolvi fechar os olhos. E fingir que eu estava dormindo. Eu não queria nem sequer olhar mais para aquela coisa. Tudo que eu desejava ali naquele momento. É que aquela coisa fosse embora dali. Se aquilo fosse uma pessoa. Que havia invadido a nossa casa. Eu estava torcendo para que ela pegasse. O que quer que estaria procurando. E fosse embora o mais rápido possível. Eu continuei ali de olhos fechados. E com o coração disparado. Estava até suando. Fiquei ali cerca de uns 5 minutos. Mas aquilo. Não fazia barulho algum. Comecei a desconfiar. Que aquilo pudesse ser. Uma coisa da minha imaginação. Então resolvi abrir os olhos novamente. Quando eu abri os olhos. Parecia que eu ia infartar. Aquela coisa. Agora estava de frente para mim. Olhando para mim. Quando eu vi aquilo. Eu não aguentei. E dei um forte grito. Naquela mesma hora. Que dei um grito. Minha avó acordou. E se levantou na cama. E aquela coisa desapareceu. Minha avó perguntou. O que tinha acontecido. E eu falei que tinha uma pessoa no quarto. Mas minha avó disse. Que eu estava sonhando. E ordenou que eu voltasse a dormir. Ela ainda aproveitando que acordou. Levantou. A pessoa acendeu a luz para ir ao banheiro. Com a luz acesa. Eu olhei para todos os lados. E aquela coisa. Realmente havia desaparecido. Depois dessa noite. Nunca mais vi essa criatura. Mas sempre tive receio. De dormir naquela casa. Alguns anos depois. Cerca de uns 5 anos. Os filhos daquele senhor. Pediram a casa. Pois eles resolveram. Demoli-la. Para construir um depósito. Para usar para os negócios da família. Como eu falei. Minha avó não levou a sério. No que eu contei para ela. Naquela noite. E nem meus tios. Quando contei para eles. No dia seguinte. Todos acharam. Que eu tive um pesadelo. Mas eu sou capaz de apostar. Que naquela noite. Aquela criatura. Que eu vi. Foi o espírito. Daquele senhor. Que morava naquela casa. Boa noite. Olá. Me chamo Vitor. O que eu vou relatar aqui. Aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. O ano era de 2004. Meus pais tinham um sítio. Em uma zona rural. Perto da nossa cidade. Cerca de uns 35 quilômetros. Naquela época. Iamos para lá. Todas as nossas folgas. De escola. E trabalho. Em um certo sábado. Alguns parentes. Iriam para o sítio. Para fazermos um churrasco. Eles chegaram lá. Por volta das 10 horas da manhã. Com eles vieram um primo. E uma prima. Mais ou menos. Da minha idade. O que me deixou muito feliz. Pois iríamos brincar o dia todo no sítio. Depois de um bom tempo brincando. E comendo carne pelo sítio. Meu pai me pediu. Para que fosse até um sítio vizinho. Que ficava a cerca de uns 3 ou 4 quilômetros. Buscar dois frangos caipiras. Para fazer o almoço. Já que os frangos do meu pai. Ainda estavam muito novos. E não dava para matar. Dos meus dois primos. Que estavam brincando comigo ali. O menino ficou com preguiça de ir. E preferiu continuar no sítio. Comendo mais carne. E bebendo refrigerante. Já a minha prima resolveu ir comigo. Estávamos indo tranquilamente pela estrada. Conversando. E brincando com alguns pedaços de bambu. No meio do caminho. Do nada. Minha prima se lembra da lenda do Curupira. E fala para mim. Que duvidava que eu falasse Curupira 3 vezes. Como eu não acreditava muito nessas coisas. Eu chamei muito mesmo. Muito mais de 3 vezes. E ainda falei alguns palavrões. Dizendo para ele aparecer. Felizmente. Nada aconteceu. E continuamos o caminho. Até a casa do vizinho. Compramos os frangos. E começamos a retornar. Pela mesma estrada. O terror estava prestes a começar. Chegamos em uma certa parte do percurso. Em que era por um mato fechado. E árvores. Minha prima e eu. Estávamos andando. E conversando. Até que comecei a escutar uma coisa. E pedi para que ela ficasse em silêncio. Paramos e começamos a escutar. Os sons eram assovios. A princípio eu achei que fosse algum vizinho que estivesse escondido. Naqueles matos. Mas fui percebendo que eram assovios assombrosos. E surpreendentemente aumentava o som a cada segundo que passava. Era como se fosse uma corneta de alta potência. Já estávamos começando a entrar em desespero com aquilo. Os assovios eram realmente tenebrosos. Estávamos olhando para todos os lados. Para ver se vimos alguma coisa. Enfim consegui ver uma entidade no meio do mato. Era uma criatura negra. E estava a nossa espreita. Não quis continuar ali olhando para aquilo. Mandei minha prima correr. Começamos a correr em toda velocidade. Em direção ao sítio. Eu achei que não conseguiríamos escapar. Seja lá o que fosse aquilo. Mas graças a Deus conseguimos chegar no sítio com segurança. Nossa família se assustaram com o jeito que chegamos no sítio. Contamos tudo. Mas eles não acreditaram. Disseram que provavelmente era algum animal que estava ali naquele mato. Ou até mesmo algum vizinho fazendo gracinha. No final da tarde meus primos e o restante da família foram embora. E só eu e meus pais dormimos no sítio. Eu totalmente assustado. Não conseguia dormir. E ficava olhando pela janela do quarto. Ainda conseguiam ver aqueles ossovios vindo de longe. Provavelmente daquele mesmo lugar de onde corremos. Depois desse dia nunca mais saia a pé naquelas estradas. Penso eu que aquele lugar tem algum tipo de maldição. Pois existem vários relatos de vizinhos que passaram por situações parecidas. Com lobisomem. Entre outras coisas sobrenaturais. Hoje estou contando o que aconteceu comigo naquela época. Mas em breve irei lhe enviar relatos dos demais vizinhos. Boa noite. Boa noite. Olá meu nome é Robson. Acompanho seu canal já faz algum tempo. O que vou relatar aqui. Só decidi te enviar. Porque em um vídeo que você fez chamado. Respondendo os inscritos. Você diz ter um pouco da experiência que eu tive. Estou falando da paralisia do sono. Eu tenho 38 anos. Moro em uma cidade do estado de Santa Catarina. Assim como você disse no seu vídeo. Acontece comigo desde muitos anos. A paralisia do sono. No começo era uma coisa muito assustadora. Até que resolvi pesquisar sobre o assunto. Para poder entender melhor e buscar respostas daquela sensação estranha. Depois de várias pesquisas. Descobrir que a paralisia do sono pode ser usada como um meio de fazer uma projeção astral. Já que quando ela acontece. É porque o seu corpo espiritual está fora do seu corpo físico. Este não é o melhor e o mais recomendável meio de se fazer uma viagem astral. É como se fosse entrar no plano astral pegando no tranco. Para quem não tem experiência em nenhuma técnica de se fazer uma viagem dessas. Eu sempre tive medo desses assuntos. Porém o fato de eu ter a paralisia do sono me despertou bastante curiosidade. Mesmo tendo medo. Nos artigos e vídeos que eu vi a respeito. Basicamente dizia-se que se você conseguir ter um controle da sua mente. Quando tiver a paralisia do sono. E conseguir ficar calmo. Deixar a coisa fluir. Você consegue fazer uma viagem astral. Li muito sobre isso. E pensei em tentar. Porém sempre que acontecia de eu ter a paralisia do sono. Eu nunca conseguia ficar calmo. Quem tem sabe que é uma coisa muito assustadora. E apesar de tentar seguir as recomendações dos especialistas. Eu não conseguia me controlar. Mas por ter medo do desconhecido. Sem saber o que realmente iria acontecer. Assim que começasse a viagem astral. E até mesmo de ver o meu próprio corpo deitado na cama. Mas o que eu tinha mais medo mesmo. É de encontrar com espíritos malignos no plano astral. Que quisessem me fazer algum mal. Embora nos artigos que li. Dizia-se que era impossível algum espírito me fazer algum mal. Apenas o que poderia acontecer. É deles quererem me assustar. Mas fazer algum mal. Isso seria impossível. Porém mesmo assim o medo não passava. Até que desisti do assunto. E sempre que tinha paralisia do sono. Tentava fazer o meu corpo astral se conectar com o corpo físico. O mais rápido possível. Para sair daquela situação. Os anos foram passando. E eu continuei levando a minha vida normalmente. As vezes tendo a paralisia. E saindo dela o mais rápido possível. Assim como você explica no seu vídeo. Com o passar dos anos eu fui me acostumando. E sempre que tinha paralisia. Eu já conseguia ficar mais calmo. Até alguns anos atrás. O ano do que vou contar. Foi o ano de 2013. Eu estava em casa a noite. Em uma cesta de bobeira. Assistindo filmes e séries. Dada certa hora da noite. Eu abri o YouTube. E do nada fui recomendado. A um vídeo sobre projeção astral. Como eu já tinha lido sobre o assunto. Alguns anos atrás. Me interessei novamente em abrir um vídeo. O vídeo era de uma pessoa famosa no assunto. Falando sobre as experiências que ela já teve. Quando fez suas viagens astrais. Depois de ver o vídeo todo. Fiquei com aquilo na cabeça. E pensei em tentar fazer. Da próxima vez que tivesse a paralisia do sono. Já que agora eu estava muito mais confiante. E tinha a capacidade de ficar calmo. Quando acontecia. Naquela noite. Eu fui dormir. Porém não tive a paralisia do sono. Passaram-se alguns dias. Quando foi na quinta-feira. Eu fui dormir por volta das 11 horas da noite. Pois tinha que trabalhar na manhã seguinte. Por volta das 2 horas da manhã. Acordei com sede. E com vontade de ir ao banheiro. Fui até o banheiro. E em seguida fui até a cozinha beber um pouco de água. Voltei para a cama. E novamente peguei no sono. Tranquilamente. E super relaxado. Não sei que horas eram. Mas em certo momento. Aconteceu. Eu acordei novamente do nada. Mas estava na paralisia do sono. Em primeiro momento. Pensei em ficar mexendo o dedo. Para voltar ao normal. O mais rápido possível. Em um momento depois. Lembrei que eu tinha pensado. Em tentar entrar em projeção astral. Então comecei a relaxar. Enquanto meu corpo. Parecia estar flutuando na cama. Parece que você está saindo do corpo. Para nunca mais voltar. É muito assustador. Como você disse no seu vídeo. Que você também tem. Você também sabe. Como é essa sensação. Mas como eu já tinha lido muito sobre o assunto. Eu já tinha certeza. Que isso não era possível. Por causa do cordão de prata. Que liga o corpo astral ao corpo físico. Continuei ali. Tentando ficar calmo. E mantendo o controle da situação. Eu consegui. Aquilo já estava sendo uma coisa normal para mim. Já estava começando a achar incrível. Aquela sensação do meu corpo flutuar. Sem sentir nenhum medo. O detalhe. É que sempre que isso acontecia. Parecia que meu corpo estava flutuando. E cada vez mais indo para cima. Desta vez. Com eu mantendo a calma e o controle. Chegou em um momento. Que a sensação que eu tinha. Era que meu corpo havia parado de subir. Apenas estava flutuando. No mesmo lugar. Foi quando eu percebi. Que provavelmente. Eu tinha me desprendido do meu corpo físico. 100%. Eu ainda estava receioso. Mas tentei me mexer. E olhar para baixo. Quando olhei para baixo. Lá estava meu corpo. Totalmente adormecido. Nessa hora. O medo estava querendo voltar. Mas me concentrei. E consegui continuar com o controle. Daquela situação. Para ser bem honesto. Naquele momento. Eu não tinha certeza. Se aquilo tudo era um sonho. Ou realidade. Era incrível. Eu estava flutuando. Eu tinha a maravilhosa capacidade. De volitar. Eu dei uma volta pela minha casa. Sempre volitando. Apenas com a força do pensamento. Eu podia controlar. Para onde eu queria ir. Depois de um certo tempo. Tentei fazer uma coisa. Que sempre foi o meu principal interesse. Caso conseguisse fazer a projeção astral. Eu estava receioso. Mas não queria perder aquela oportunidade. Eu sempre pensava em viajar para outros planetas. Mais especifico a lua. Eu estava receioso. Mas não queria perder aquela oportunidade. Fechei os olhos. E mentalizei a lua. Foi algo realmente incrível. Em questão de dois ou três segundos. Eu já estava na lua. Parecia ter sido um teletransporte. Quando eu abri os olhos. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Literalmente eu estava na lua. Era incrível. Mas o que mais me impressionou assim que eu cheguei lá. Nem era a lua em si. E sim eu poder ver a terra da lua. Era uma sensação inexplicável. Porém começou a acontecer uma coisa que me deixou assustado. Em instantes depois comecei a ver alguns seres vindo em minha direção. Eles pareciam não estar me vendo. Estavam vindo em minha direção por um outro motivo. Mas mesmo assim eu me assustei com aqueles seres estranhos. Então começou a bater um medo que não consegui controlar. E comecei a desejar para que retornasse ao meu corpo. Nesse mesmo momento alguma força me puxou. E em questão de 2 ou 3 segundos eu já estava no meu corpo físico novamente. Acordado e com o coração totalmente disparado. No mesmo instante me levantei e dei graças a Deus por ter retornado. A viagem astral é uma experiência normal e segura. Uma coisa extraordinária. Mas naquele momento tive um medo incontrolável. Depois desse dia tive outras experiências no plano astral. Mas até então não me atrevi a voltar a lua novamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.